Repertório atualizado Minha perdão Vai ser papá Vai nessa malvada E bora, bora, hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada E bora, bora, hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botar a dona na ramada, essa malvada Sequência de botar a dona na ramada, essa malvada plana essa malvada Ela só quer soca não, se tá ali, remolada vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer soca não, se tá ali, remolada vai ser pá, 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 pá nessa malvada O nome dele é Pepita Repertório novo Se é Pepita gente, quer ver, bota pra cima, bota pra cima, vai Se é o seu poder do povo, vai, puxa a vida Ela senta, faz cara de mal, já sabia a conduta Ela senta, faz cara de mal, já sabia a conduta Então senta, faz a posição, naquele pique, na coreografia Então senta, faz a posição, naquele pique, na coreografia Então senta, então senta Senta com amor, porque senta, então senta Vou sentar devagar, vai mexendo sem parar, rebola gostoso assim Ela senta, faz cara de mal, já sabia a conduta Ela senta, faz cara de mal, já sabia a conduta Então senta, faz a posição, naquele pique, na coreografia Então senta, faz cara de mal, já sabia a conduta Então senta, então senta, então senta Então senta, senta com amor, porque sem amor Então senta, então senta, então senta Essa música eu fiz pra você Nem pede seu tempo, tentando me convencer Pese, faça isso, escuta até o fim Vai ficar claro pra você, como ficou claro pra mim Uh, seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal Na hora de fazer amor Sempre visto, não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outra Quem você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Vem, cê fez fita Vem comigo Você começou a me tratar mal Na hora de fazer amor Sempre visto, não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outra Quem você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Cê faz mal feito Cê faz mal feito Cê faz mal feito É pra tocar no paredão, vem, vem O nome do sucesso é WS18K Elite Tá batendo na minha porta de novo Tenho certeza que brigou com outro E veio procurar consolo aqui No meu colchão Já sei de cor e salteado Cada detalhe que vai acontecer aqui Vai me beijar com vontade Tira minha roupa e dizer Que tá com saudade Depois vai sumir É sempre assim É só você brincar com ele Pra lembrar que sou o seu amor reserva E no final das contas Eu quem sofro na espera É só você brincar com ele Pra lembrar que sou o seu amor reserva E no final das contas Eu quem sofro na espera Vai me beijar com vontade Vai me beijar com vontade É só você brincar com vontade É só você brincar com vontade Pra lembrar que sou o seu amor reserva E no final das contas Eu quem sofro na espera É só você brincar com ele Pra lembrar que sou o seu amor reserva E no final das contas E no final das contas Eu quem sofro na espera É só você brincar com vontade É só você brincar com vontade Pra lembrar que sou o seu amor reserva E no final das contas Eu quem sofro na espera É pra tocar no paredão, baby Fala, meu patrão, que zela Diz que eu esqueci de você, meu filho Esqueci na alma Bora, cuida Eu gosto é de problema, meu vaqueiro Vem, 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 vem Sei lá Do jeito que você me iluda É diferente Você entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que eu vejo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? E quando o coração é frio A cama é que te vem comigo Por que, por que Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Por que eu gosto de problema? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Por que eu gosto de problema? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Por que eu gosto de problema? Se não for pra dar treta A minha boca Nem beija Um cafezinho quente Um cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguir os passos, meu pai com ele aprendi A mão tá no cavalo Dei bom coração Correi atrás do gado Derruba a boi de um chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguir os passos, meu pai com ele aprendi A mão tá no cavalo Dei bom coração Correi atrás do gado Derruba a boi do chão Um cafezinho quente, um cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nossa riqueza tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguir os passos, meu pai com ele aprendi A mão tá no cavalo, tem bom coração Correr atrás do gado, derruba a bolichão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguir os passos, meu pai com ele aprendi A mão tá no cavalo, tem bom coração Correr atrás do gado, derruba a bolichão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguir os passos, meu pai com ele aprendi A mão tá no calado, tem um bom coração correr Quero ver vocês, vem, 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 vem Céu vivo, gente Céu pepita do acordeão, gente Vem, 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 vem Clínica do célebro, a mão do Dr. Paulo Tô de volta, meu amigo Vai! É lembrar e viver Não liga se eu te perguntar Nem vai se estressar se eu quiser saber Com quem e onde você tá Que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer a gente vai a lutar Não desliga o celular, eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Puxa! É lembrar e viver Oh, meu São João Se a pepita do acordeão, gente, grata sua mente Tô de volta, vem Bora, meu patrão, Cristian Cristian nessa alma Não liga se eu te perguntar Nem vai se estressar se eu quiser saber Com quem e onde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer a gente vai a lutar Não desliga o celular, eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Presta atenção! Eu não é ciúme, eu confio em você, eu vou estar sempre onde você estiver E mesmo tão na gente, eu vou estar presente toda hora que você quiser Se me chamar eu vou e se for pra fazer amor Eu largo tudo e vou a luta Não desliga o celular, eu vou te rastrear Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar invejo, um amor assim Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz até de ler o seu pensamento Só pra saber se você tá pensando em mim Cuida! Presta atenção que eu vou estar em todo momento Só pra saber se você tá pensando em mim Vou entrar dentro da sua mente Você hoje faz chação de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior erro foi eu Na verdade não sei o que fiz pra você me deixar Me diz como chorar, mas é que eu sinto tanta saudade O teu corpo sobre a nossa cama, junto em um ao meu Das carência dos beijos e abraço que você me deu Você pode até não mais soltar, mas procura entender E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver As palavras que saem de mim, vêm do meu coração Eita! São palavras sensatas e sinceras, não tem um em vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque já te esqueci Não vá avisar que eu nunca te amei Sabes que até chorei, sabes que até chorei Sabes que até chorei, pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque já te esqueci Não vá avisar que eu nunca te amei Sabes que até chorei, pra você voltar pra mim Tem mais sucesso Tô só um shotzinho agarradinho desse, hein gente Cheirando no pangote da alegria, oh gostou Se a pepita não acorda, hein homem Vai, vai Fora de sucesso, fora de sucesso Vem, 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 vem E tome forró Puxa, vê Vai Esse é o Zé Pedro Nossa época tá chegando pro patrão Vamos nessa, vê Passou o tempo, quando vai pra mim é pôr braça Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E quando o tolo tá fugando, tá remendo Vou dançando e vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu tô me conversando Nosso amor vai aumentando pra que coisa dá melhor Passou do tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Passou do tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Passou do tempo quando houver pra mim é pouco Dançar com meu vizinho numa sala de reboco Passou do tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco A pegada é bruta, bebê Bebe, bebê Se ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Nos braços de uma morena quase morreu o belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado O bichinho amassado debaixo deu um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma recomendando a balançar No cantinho da cama, raio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda, bela cela Ao lado do meu velho alfópe, caçador Que tentação, minha morena me beijando em feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Uma esteira, o meu sapato pisando em feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor E a lua malandrinha pela brechinha da telha O meu sapato pisando em feita do acordeal Grava na sua mente, seu coração Seca e dentro ainda mora o pé nasceu de mim O grande amor não se acaba assim Feito isso, mas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Maminha aqui na infase, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde, no que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Ei, cê é bom, menino E tome forró E tome chá Bora tirar o pé do chão, minha gente Vai E viva o São João A melhor festa do Brasil, gente Cê é pepita Quantas vacas que houve nos olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inferno e outros verão Botou nos, caiu no seco, no solo da minha mão Vem Vem Vermeirão entre cabeça, apontado um esporão Apoiando o nome, toque o medo da solidão Venendo o meu companheiro, toque o medo da solidão Venendo o meu companheiro, desentado um cantador E desimboca no primeiro, assumindo o meu amor Bota pra cima, vem, 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 vem E quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, a flagueia, procurando por um E quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, o vagueia, procurando por um Puxa, meu Deus Viva o São João, meu povo Se a pepita e clima de São João, gente, já Vem Vamos, 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 vem, vem, vem Eita Sucesso do Raimundo Fagre Quem é rico mora na praia Mas que trabalha, não tem onde morar Quem não chora, dorme com fome Mas que tem nome, joga a prata do ar O tempo duro na mídia, o tempo escuro na memória O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora, minha gente Vamos embora, se demora Vamos pra frente, que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente vê que tá Mas um dia, há dois dias que arrepeta É que as pedras vão cantar Oh, seu porra Se a pepita não corta é o meu povo Tô de volta a ver Tô de volta, vem Vá Morena quero chá Eu quero chá Eu quero chá, morena bela Eu quero chá Eu quero chá, morena bela, eu quero chá Chá, 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 morena bela, eu quero chá Pula, pula, moreninha, não deixa só vaciar O tuca cega no fôlego, o compasar, agitar Na santa da madrugada, se da barra quebrar Vai direto pra cozinha e faz chazinho pra nós tomar Chá, 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 morena bela, eu quero chá E viva a São João! Eita! A cela do meu velho! O nome dele é Pedrinho do acordeão Ó meu pai! Eu quero me trampar no pé de coco Eu quero me trampar pra tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo, pra saber se o coco é ovo Tem gente, gente e outro louco Que eu só falei tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo, pra saber se o coco é ovo Tem gente, gente e gente que eu tô louco Que eu só falei tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo, pra saber se o coco é ovo Eita! 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 Faz o resto do lingo, quando sai do tempo lendo Volta pra improvisar Eita minha gente, eu tô muito feliz Tá chegando o nosso seu jogo